Saudações, pessoal! Nós estamos aqui para participar para vocês os destaques da edição 188 da Zoom Magazine, a sua revista de videoprodução. Exatamente, Eduardo. E por trás da cena, vocês vão conferir os bastidores do curta-metragem Nocebo. Nocebo é uma obra do crítico e cineasta Otávio Caruso e é uma produção 100% independente. Que foi custeada com dinheiro que o realizador obteve fazendo os bons e velhos frilas, que garantem a sobrevivência de muita gente na instável área de produção. Em animação, o tema é chroma key. Confira a evolução das composições de tela azul, que ajudaram cineastas do passado a criarem fundos memoráveis para superproduções da Disney. E saiba por que, em tempos recentes, a boa e velha tela azul foi substituída pela tela verde. Em Arte Atitude, o nosso colaborador Tristan Aronovich elenca as melhores câmeras para quem faz cinema independente digital. Confira os recursos e as vantagens de equipamentos como as câmeras RED, as super populares HDSLR da Canon e a Production Camera da Black Magic Design. Afinal, em qual delas é melhor investir? O seu foco são as últimas novidades tecnológicas sobre produção de vídeo? Então, confira a segunda parte do nosso especial sobre a NAB Show 2016. Veja os produtos mais bacanas que fabricantes como Panasonic, JVC e Globopo levaram ao evento. São câmeras de última geração que oferecem os melhores recursos aos videomakers. Ainda na série de produção independente, vocês têm que conferir o nosso papo com o cineasta Edu Felistock. Nessa entrevista, o Edu ensina como é possível realizar longas, curtas e até séries de TV sem precisar depender de verbas públicas para a produção. E ele tem autoridade para falar sobre isso, já que há 15 anos essa fera produz seus projetos recorrendo unicamente à iniciativa privada. Nessa edição, outro destaque bacana. Um dispositivo feito sob medida para quem quer dar um look absolutamente profissional às suas produções. Nós estamos falando do câmera CAR Mini. Esse sistema permite a elevação da câmera em uma filmagem, mas dispensa o uso da grua. Ao invés disso, a câmera é elevada por meio de uma torre e fixada nos para-choques do veículo. E o que é ainda mais interessante, essa invenção sensacional não custa uma fortuna. É isso aí. Baixe gratuitamente a Zoom Magazine 188 no seu smartphone ou iPad. Até a próxima. E aí